Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço é esbora que o velho é chicão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodas e violas, luvas e esbora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boiciciano que meu pai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, um tal de um casal perfeito, nada é turma e chicão Cajorro dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço é esbora, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodas e violas, luvas e esbora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boiciciano que meu pai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar O CH É sódio, meu amor Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua dimensão O nós combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Na cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Manca pra me encontrar Então breve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Na cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Nunca pra me encontrar Então breve vem me procurar E vem me procurar E vem me procurar Vai! Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu saquinho bom meu Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem? Tem Que as outras não tem De onde você vem? Vem Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu saquinho bom meu Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu saquinho bom meu Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você Por que é que você tem? Por que é que você tem? Que as outras não tem De onde você vem? Vem Vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu saquinho bom meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deu saquinho bom meu E olha o que aconteceu Um abraço bom seu Um abraço bom seu O amor me pegou O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira Com ela eu vacilei Até todos meus contatinhos Apaguei Um mundo em meu estado Hoje eu estou comportado Agora só a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Olha aqui, baby Baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá, tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Galo, centro alto, divulgações, o estourado Foi de jeito, não me apego Só que fiz besteira, como ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mundo em meu status, hoje eu tô comportado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá, tome a senha do meu celular Olha aqui, baby Baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá, tome a senha do meu celular La, 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 La Eu quero beber Eu quero é beber, eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada Para de doer Eu quero é beber, eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, vou ficar de graça Vem me socorrer Nesse café no ar Amigo garçom, abra esse par Reserve o estoque de bebida Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem passei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem passei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber, eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada Não pode doer Eu quero é beber, eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, vou ficar de graça Vem me socorrer Nesse café Amigo garçom, abra esse par Amigo garçom, abra esse par Reserve o estoque de bebida Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada Para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, solidão de graça Vem me socorrer Ô cachaça amada, vou ficar de graça Vem me socorrer Vou cantar lendo, vou cantar lendo Ele não aprende não, vai Simbora Augustus Produções Faltou dinheiro aqui, seteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Salve esses casal dela, que pra bem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também, sempre volta Salve esses casal dela, que pra bem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, seteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também Essa beijinha sempre volta Salve esses casal dela, que pra bem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Salve esses casal dela, que pra bem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Eu te avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, valei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escutar Eu brilho, sorriso, brincando, essa boca é gostosa Já te amei de vida, mas foi muita corda Se for você maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa credo, que delícia E te malia, baby Copa do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, baby Agora com o meu irmão Fui abrir o sorriso de quando essa boca é gostosa Já te chamei de vida, mas foi boicacota Se for você maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa credo, que delícia E te malia, baby Copa do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, baby Agora como é que faz? E te malia, baby Copa do céu caprichou Quando ele criou você E te malia, meu bebê Agora com o meu coração Te esquecer Alguns dos traduções E é David Nova Um abraço, meu parceiro Hélio do Gordinho, tamo junto Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Com a caneta pique Daquelas comuns Um papel amassado Usado por alguém Eu gabisquei esse recado Vai, se esse teu tempo está valendo Faz o que você está pretendendo Mas antes de mais nada Meia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quero ver vocês Que é por favorzinho Cantando a minha aula Vai! Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você está pretendendo Mas antes de mais nada Meia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Um, dois, quatro Isso é um trip Só o time do pão? Coisinha, dado talentinho Quebra de latinho Black son Dá no talentinho E ela de latinho Black son a pôr Aos son de si fudil Dá no talentinho E ela de latinho Black son a pôr Aos É verdade esse bilhete Eu não te quero mais Eu não te quero mais As alminhas da gaiola Já tão toda embrasada Criador da bregadeira Tocam o grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô no crazy Quebradeira do momento é Virou, foi, rape Crepe, escondido, boicinho Tá, não tá Eu disse que tá, não tá, gente Quebra de latinho É a história que vai Eu disse que tá, não tá, gente É a de latinho Eu disse que tá, não tá, gente É a de latinho A novinha da gaiola Já tão toda embrasada Criador da bregadeira Tocam o grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô no crazy Quebradeira do momento Tocam o grave na quebrada Tocam o grave na quebrada Tocam o grave na quebrada Eu disse que tá, não tá, gente Eu sou de Wellington Lourdes Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te faço com carinho Se vai ver Vou te surpreender Se o senhor vai perguntar Eu faço a média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não valeu tanto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo Tanto que te quero E o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não valeu tanto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto, o tanto que te quero E o tanto que te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Se vai ver Vou te surpreender Se o senhor vai perguntar Eu faço a média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não valeu tanto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto que te quero E o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não valeu tanto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto que te quero E o tanto que te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Se vai ver Vou te surpreender E o tanto que te amo E o tanto que te amo E vai O repertório de desculpas Eu conheço Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem recaída O começo é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Os teus erros De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Vou voltar Seu repertório de desculpas Eu conheço 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 Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem recaída O começo é levantar a voz E dizer E dizer Que não quer discutir Os teus erros Eu garanto Que é pior E achar Que eu vou sempre Estar aqui Sábado à noite Você pode aciar E muitas vezes Vou soltar Mas quando chegar No domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser De saudade Mas você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode Você pode achar Com poucas pra se consolar Mas quando chegar No domingo Boa tarde De mim vai lembrar Vai Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Que vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me sentir assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando Tá aumentando os sintomas E o medo tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Vai ser pior estrago E o medo tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Vai ser pior estrago Teve uma paz Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o medo tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o medo tá doendo E o medo tá E o medo tá Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Vai ser pior estrago Ajuda eu aqui Na noite anterior Outra vez me negou amor Foi você que negou amor De gosta se virou Na vontade você me deixou Outra vez me negou amor Procurou e achou Me flagou Fazendo agrado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho e tive É super não Lembrou não, né? Então me estressa E não xinga Quem te dá amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ia, 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 Ia De mim se não fosse ela Ia, Ia, Ia A minha Estouradinho, o pai do sorteio Procurou e achou Carlos Eduardo, divulgações Estamos juntos com o Adel Lembra aí quando a gente fez amor Galera da Colônia 13 Lembrou não, né? Alô, Mãe, Adel E não xinga quem te dá amor Toda vez que vou Amante não Respeita ela, minha namorada reserva Essa música vai pra galera do nosso bonde Nosso bonde é estourado Amante não Respeita ela, minha namorada reserva Amante não Respeita ela, minha namorada reserva Ai, 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 ai A de mim se não fosse ela Ai, 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 ai Minha namorada reserva Ai, 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 ai Oh, meu Ai, 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 ai Minha namorada reserva Ai, 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 ai Um abraço a galera do grupo do WhatsApp Nosso bonde, tamo junto Vi Washington Morro Antes de promar Olha, meu Val Lá se vai mais uma noite Eu tô viando Tão vazio neste apartamento La toda paz pirando E batido em desespero, enfilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Lá se vai mais uma noite, eu tô virando Tô vazio nesse apartamento Eu tô quase virando e batido em desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Oh, se mata Vai, meu filho Carlos Eduardo, divulgações E esse é o estourado Vai Espire fundo, conte até 10 Senta pra você não cair O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim e preste atenção Desligue e deixe ficar fora Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Antes de que o beijinho não cabe mais Não vai ter final feliz E quantos outros casais Eu não aguento esse jeito Sinto amor A móvela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Eu não aguento esse jeito Sinto amor A móvela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Pra casa dos seus pais Não vai Hoje vai ser a nossa despedida Antes de que o beijinho não cabe mais Alô, Nogueira, dá escadinho Alô, Nogueira, dá escadinho Não vai A móvela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Eu não aguento Mas eu não sinto amor A móvela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Pra casa dos seus pais Alô, Romero 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 Estouradinho Romero dos secrados Vai Já são altas horas Tô pela cidade Saem com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Eu jogo, eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu E meu tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Júdi Sara me ligou Diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Nesta fé não vai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada Quinta vez que você perde Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz com que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse pique que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais O que? O solteiro não trai Olha que solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Vai meu bem Vai meu bem Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada Quinta vez que você perde Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço outra boca Depois que eu conheço outra boca Depois que eu conheço outra boca Que eu tô beijando outra boca Então diz com que O solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Deixa eu que você liga O coração ainda não te superou É de só te imaginar, você Nas fleirifinares no sofá, você Virando o olho pra outra hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo de sorrir E deixar pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir E deixar pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É de só te imaginar, você Nas fleirifinares no sofá, você Virando o olho pra outra hora É melhor nem pensar É melhor nem pensar O meu coração te esquecer Espeito o nosso fim Vai! Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te vertigir Esperei tanto tempo Pra me apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por rir-se, né? Mas eu Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por azeze Uma aventura por uma paixão Despo, né? Coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por azeze Ela falou que não quer mais conversar Conversar Agora vamos conversar Carlos Eduardo Divulgações, tamo junto Agora vamos conversar Conhecei Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Loucura, né? Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por rir-se, né? Mas eu Troquei Coração Me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por azeze Uma aventura por uma paixão Despo, né? Coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por azeze Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar com uma carinha Pra ninguém amar Ela é uma princesinha que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Farnapir O CH Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vê Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E se perdoar Eu tô quer, eu tô quer Eu tô quer, eu tô quer Eu tô quer, eu tô quer Não me ofende O que você nunca soube fazer E eu tô sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vê Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Mas eu adoro Pau Eita, menino Tony, TM7, entretenimento Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história O vagabapê Aqui se faz Aqui se paga Por causa de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela canta esperar Que ela tá livre como um passarinho Para... Só você, Jair! Oi, nego! Oi, nego! Oi, nego! Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Me trair Tela pouca coisa Estava aqui Quando ele se Falou da longe Eu cumpri pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Sorte que eu errei De me tratar Vai! Uma poupa é minha Escreve, escreve, escreve agora Uma poupa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Bem Coisa que se faz O que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga De uma briga E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Tudo bem? Me alô! Me alô! Oi, nego! Tudo bem com ti Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu me trair Eu me trair Da boca toda Estava aqui Quando eu venci Falou da longe aqui Que eu comprei Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Onde eu errei Sua ingressa Como a culpa é minha Me explica agora Como a culpa é minha Me explica agora Deçada aí, seu cor Vai, meu senhor Vai, meu senhor Qual é esse cara que tá indo guarda andar? Espindurado tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Sabe dessa agonia Vai, vai! Desada aí Desada aí Desada aí Desada aí Chifrudo, quer que há Ela não botou caia Não foi alas, não Não foi alas Desada aí Desada aí Seu corno Desada aí Desada aí Seu corno Desada aí Desada aí Chifrudo, quer que há Ela não botou caia Não foi alas Não foi alas Não foi alas Désimo e primeiro Porra, mandou Espaço, arraial Mamboa, do barro preto Alô, Benácio E seus traduções Qual é esse cara que tá em meu quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada, pois, chegou ao caiteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Só dessa agonia venha pra Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, chifro, do que que há Ela voltou, caia, não foi a luz pra voar Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, seu corno, desada aí Desada aí, chifro, do que que há Ela voltou, caia, não foi a luz pra voar Joga, 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 e joga, e joga Um, dois, três Alô, dona, alô, dona Pá, pá E hoje eu vou me piadar E desce o quê? E desce o quê? E desce o quê? E hoje não Traz cachaça Hoje é o dia de você chegar pra uma novinha E dá uma chupada no pescoço dela Na boca dela e tudo Aí tu vai chegar assim pra ela Vou dizer pra você e falo pro mundo todo Não importa o cara feio O importante é fazer gostoso Pulsega Pulsega Simbora, menino, simbora, menino, vai Vai A galera do nosso bonde, vai tirar comigo no teu marido daqui a pouco Simbora Simbora Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Fazer, pois, facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Vota aí, bota aí Alotando do bar Puxa o meu poder E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Cozina tesareteira Traz cachaça A gente vai tirar no meu camarim Vai tirar no meu camarim Amorcedo no do bar E olha que puxa o meu poder Que o nosso bonde quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça e pra ver Daqui a pouco o lugar é de um gordinho É caga e pide, ó boy Se quer machucar, machucar Mas depois faz-se vida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Acabou no bar Hoje eu vou morrer E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra ver É a mesma coisa Olha que puxiu a moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra ver Tchau, beijo, fui! Deus abençoe todos vocês aqui De Riachão do Danantá Obrigado! E desce mais uma cerveja Eu não tenho tempo O que eu vou te travailler Por não tem até,itated, Mas ou Cada vez que eu vou me enviar Que eu vou me mostrar É o verso Hoje não tem muita coisa De Ride Acabou Aんだ以 Çiv